E aí pessoal, Melke Rodrigues aqui e hoje nós vimos fazer mais um vídeo de Dark. Sim, porque sim, mas em minha defesa eu quero dizer que já tem duas semanas que eu não trago nenhum vídeo novo de Dark, então por favor, pega leve, vamos maneirar aí, mas vamos falar sobre um assunto que meio que passou despercebido ou ficou subentendido ali no final da série e até hoje muita gente está em dúvida sobre quem é o pai da Regina. Então vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito e vamos ao vídeo. Então pessoal, Dark apesar de já ter terminado, ela continua gerando várias dúvidas e várias teorias continuam circulando pela internet, inclusive muitas coisas, muitas questões, perguntas que não foram totalmente respondidas e algumas que até foram, só que ficou subentendido que se você assistir só uma vez você não consegue pegar. Por isso que eu sempre falo para as pessoas que estão começando a assistir Dark, nunca assista apenas uma vez, você tem que assistir todas as três temporadas, pelo menos duas ou até mesmo três vezes para poder entender e fixar bem na sua mente. Uma das coisas que nós temos aí e que eu vou falar aqui nesse vídeo é sobre quem é o pai da Regina, porque ficou uma coisa assim bem implícita, não mostrou completamente, não colocaram letreiros enormes dizendo ah, o pai da Regina é fulano de tal. Não, mas hoje nesse vídeo eu vou trazer essa explicação para vocês, vai ser uma coisa bem rapidinha mesmo, eu não vou aprofundar tanto, mas só para vocês tentarem entrar nessa linha de raciocínio comigo. Bom, a gente viu ali que na terceira temporada tudo indicava que o Tronte seria o pai da Regina. Até eu mesmo e vários outros amigos a gente estava teorizando sobre a possibilidade do Tronte realmente ser o pai da Regina. Por quê? Porque desde pequena a Cláudia já tinha um crush pelo Tronte, então ela meio que já dava em cima dele desde aquela época da adolescência, quando eles eram pequenos e tal. Tudo indicava que sim, que ele seria o pai da Regina. É tanto que lá em 87 o Tronte adulto encontra a Regina ali na parada e quando vê ela já uma adolescente, tipo, aquilo já cravou na mente dele como se fosse, caramba, véi. Então, eu sou o pai dela e olha o tamanho que está essa menina, olha o tamanho que está a minha filha. Então, ali meio que já dava algumas pistas que seria ele. Lá no futuro, a gente teve uma cena que eu achei muito forte, por sinal, que eu realmente não gostei de ter visto aquilo, que a Regina estava lá sofrendo com o câncer e o Tronte já apareceu lá e ele disse pra ela, ela disse que é preciso fazer isso. Então, o Tronte acaba matando a Regina asfixiada. Eu confesso, eu fiquei puto. Sério, fiquei puto. Por que você fez isso, seu miserável? Mas depois... É por isso que eu falo, gente, quando vocês começam a assistir melhor a série, e começam a prestar mais atenção e ir pescando, assim, as referências, você entende o motivo. Nesse momento, o Tronte não falou, tecnicamente, quem havia dito pra ele que ela precisava morrer. Mas tudo indica que foi a própria Cláudia adulta. Porque lá nas temporadas anteriores, a Cláudia tinha falado pra Cláudia de 86 que, se tudo der certo, a Regina viverá. Então, a Cláudia, já idosa, ela meio que foi tentando raciocinar todas essas questões e todo esse dilema e ela meio que percebeu que a Regina não fazia parte do nó. Então, se existia o mundo de origem, onde o Tannhaus acabou criando a máquina do tempo que criou os dois mundos, então a Regina não fazia parte do nó. Então, no mundo de origem, a Regina iria viver. Então, teve até uma cena lá, depois que a Regina morreu, lá na terceira temporada, que o Tronte fala pra ela Toda a minha vida eu pensei que eu fosse o pai dela. E até a Cláudia falou Por um momento eu queria que você tivesse sido o pai dela. E agora sim, agora eu falei tudo isso pra tentar contextualizar e a gente chegar no ponto onde a gente quer chegar mesmo. Quem é o pai da Regina? Gente, foi uma cena bem pequenininha, na verdade foram duas cenas chaves que mostram quem é o pai dela que meio que passou despercebido pela maioria ou muitos, assim, totalmente ignoraram. Na terceira temporada tem lá uma cena, lá em 54, que a Cláudia chega na casa do Benz Se eu não me engano, ela ajuda o Helge em alguma coisa. Eu acho que ela leciona ele em alguma coisa assim. E o Benz, que é o pai do Helge, vê ela Nossa, Cláudia, como você cresceu, tá bonita, não sei o quê, não sei o quê. E fala algumas coisas lá pra ela, ela fica meio assim, intimidada e ele oferece um dinheiro pra ela. E ela falou que não, eu não posso acertar isso. E ele coloca o dinheiro na mão dela e fala Se você quer alguma coisa, agarre com força. Bum! Gente, ali foi o ponto-chave pra gente descobrir que a Cláudia, posteriormente, se envolveu com o Benz e tiveram a Regina. Foi um momento, assim, bem curto, bem pequeno, bem subentendido, não ficou, assim, totalmente explícito. É por isso que eu falo, não adianta assistir essa série só uma vez. Aí depois, no final, no último episódio da temporada, lá na última cena, quando tava lá o pessoal já no mundo de origem, que tava lá a Hannah, o Vole, a Catarina, o pessoal tudo reunido lá, na mesa, aparece um quadro, um retrato. E nesse retrato aparece a Cláudia, a Regina e o Benz. Ali no mundo de origem, os dois já tinham morrido. Só a Regina adulta, que estava viva. Mas foi aquele quadro que mostrou que realmente o pai da Regina é o Benz. Então, isso, galera, eu queria ter traído esse vídeo bem antes, mas eu tava com muito material pra fazer de outras séries. Por isso que eu não trouxe antes esse vídeo. Então, deixa aqui embaixo nos comentários se vocês já sabiam o que era o Benz, que era o pai da Regina. Se você ficou sabendo agora, através desse vídeo. Com certeza, acho que muitos já devem ter descoberto, já pesquisaram aí pela internet. Mas eu precisava muito trazer esse vídeo pra cá, pra tentar esclarecer algumas coisas. Eu vou ver se eu trago mais um ou dois vídeos aí de Dark. Vamos ver como é que vai acontecer no decorrer aí desse rolê. Mas eu já quero agradecer a todo mundo que está comentando essa série aqui no canal. Eu acho que a série mais comentada aqui no meu canal é a série Dark, junto com outras que eu tenho aqui também. E eu desde já vou pedir pra você deixar seu like, comentar aqui embaixo. Ajuda muito ao YouTube entender que esses vídeos são relevantes pra entregar pra mais pessoas e ajudar esse canal a crescer cada dia mais. Beleza, galera? Um beijão e até a próxima.